O que é o seu nome? Beatriz Beatriz, fala uma coisa, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Pode contar comigo aqui, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Na outra mão pode contar? Seis Não, peraí, conta aqui só, direto Seis, oito, nove, dez, onze Ih São dez dedos? É Então conta comigo aqui de novo Pode contar, pode por as duas pra frente, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Dez Peraí, tu, deixa eu ver aqui Seu nome? Reginaldo E não, não sei quantos dedos tem em cada mão Cinco em cada, é isso? Cinco Então vamos lá, conta pra ele aí, então Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Vamos fazer o seguinte, então, ó Pode vir aqui um minutinho Isso, vem aqui, Ednaldo, vem aqui Vocês dois são privilegiados Sabe por quê? Porque a partir desse momento Os dois estão participando Do show do milhão Pergunta agora valendo um milhão Branca de neve, tinha quantos anões? Oito É história História já antiga Nasceu um Acho que nasceu mais uma Tudo esse tempo Compra, compra pra ele aqui James Bond É o zero, zero Tudo bem Quantos dias tem a semana? Essa é fácil Oito É Obrigado E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma